A China está pronta para lançar sua primeira sonda Roma-Marte esta semana. A missão Tianwen-1, ou Perguntas para o Céu-1, é composta por três elementos. Um orbitador de observação que vai gerar em torno do planeta vermelho, uma máquina de pouso e um robô controlado remotamente, encarregado de analisar o solo marciano. Realizamos manobras coordenadas sobre voo e controle, juntamente com o sistema de lançamento do local, o sistema de foguetes e o sistema de sonda, que verificaram a validade das interfaces entre diferentes sistemas e o programa de voo. Com isso, somos capazes de conduzir a primeira sonda do nosso país até a Marte. O lançamento está marcado para sábado, partindo da ilha de Hainan, conhecida pelas praias e hotéis cinco estrelas. Mas as condições climáticas no dia podem alterar o calendário. A sonda vai percorrer a distância de 55 mil quilômetros em cerca de sete meses e chegar ao campo de gravidade de Marte em fevereiro de 2021. A missão em Marte é a próxima grande etapa do programa chinês, que também prevê a construção de uma estação espacial em 2022. Ainda existem outros países que trabalham para enviar sondas ao planeta vermelho. Os Emirados Árabes Unidos lançaram o próprio foguete na última segunda-feira, e os Estados Unidos vão fazer o mesmo em 30 de julho. Das 40 missões lançadas a Marte desde 1960, soviéticas, americanas, europeias, japonesas ou indianas, a maioria falhou. Até agora, a exploração de Marte tem sido exclusividade dos Estados Unidos por meio século.